E finalmente galera, a Xiaomi liberou aí novas atualizações da HyperOS Global com base no Android 14 e quando eu digo versão Global abrange todas as regiões, tá? E também temos atualizações aqui da MIUI 14 com base no Android 13. Galera, eu recomendo que vocês assistam o vídeo por completo, no finalzinho do vídeo eu vou passar algumas recomendações bem importantes, na verdade algumas dicas, tá? Para que vocês consigam atualizar o dispositivo de vocês, beleza? E sem muita enrolação, vamos entrar aqui no nosso site e conferir quais dispositivos receberam a atualização. Então já desce o dedo no like, fortalece o conteúdo aqui do canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas. E para iniciar aqui, temos o Poco F5 Pro versão Global, HyperOS 1.0.1 com base no Android 14. Redmi Note 12 versão Global, OS 1.0.2 com base no Android 14. Xiaomi 11T versão Global, OS 1.0.2 com base no Android 14. Xiaomi 13 versão Global, OS 1.0.1 com base no Android 14. Xiaomi 13 versão Europa, OS 1.0.1 com base no Android 14. Redmi Note 12S versão Global, OS 1.0.3 com base no Android 14. Redmi Note 12 NFC versão Global, OS 1.0.2 com base no Android 14. Xiaomi 13T versão Europa, OS 1.0.2 com base no Android 14. Todas essas atualizações aqui que eu acabei de ler aqui para vocês estão liberadas, tá? Aguardem até o finalzinho do vídeo que temos mais algumas coisas para conversar aqui. Vamos lá, atualizações Mi Pilot. Para vocês que não sabem aí o que é o Mi Pilot, é o programa de testadores betas aí da MIUI, da MIUI não, da HyperOS e MIUI também global, tá? Ou seja, essas atualizações aqui, elas não podem ser baixadas, tá? Vocês não vão conseguir atualizar manualmente porque está em fase de testes. somente quem se inscreveu aí no programa Mi Pilot e foi aceito, recebeu aqui essas atualizações. Eu estou colocando aqui no site somente a nível de informação para que vocês saibam que esses dispositivos aqui já estão com as suas atualizações lançadas e logo menos aí a Xiaomi vai liberar ao público, tá? Vamos lá. Temos aqui o Redmi 12C, versão global, OS 1.0.2, Android 14. Xiaomi 13T Pro, versão Europa, OS 1.0.3, Android 14. Xiaomi 13 Pro, versão global e versão Europa. Vou ler os dois aqui ao mesmo tempo. OS 1.0.1, Android 14, tá? Dentro de um prazo aí de mais ou menos, sei lá, 3, 4, 5 dias, 1 semana, o prazo não é fixo, pode variar, tá? Essas atualizações aqui, a Xiaomi vai liberar o público. Aqui nós temos atualizações da MIUI 14. Xiaomi 12 Pro, versão Indonésia, MIUI 14.0.6, Android 13. Xiaomi 12 Pro, versão Índia, MIUI 14.0.7, Android 13. Redmi Note 11S, versão Índia, MIUI 14.0.6, Android 13. POCO X4, 5G, versão Rússia, MIUI 14.0.3, Android 13. POCO X4, 5G, versão Indonésia, MIUI 14.0.4, Android 13. Essas atualizações aqui da MIUI 14 também estão liberadas e vocês podem baixar e instalar manualmente, seguindo o passo a passo do vídeo que está linkado aqui na descrição. Pessoal aí que vai atualizar para a HyperOS. Vamos lá, como eu falei para vocês no finalzinho do vídeo, que eu iria passar algumas dicas importantes. Você aí que tem o POCO F5 Pro, o que é que está acontecendo? Você vai precisar trocar aí para a região Hong Kong, tá? E aí você vem aqui em configurações adicionais e aqui você troca para a região Hong Kong, tá? E aí vocês colocam aqui região Hong Kong e o que é que está acontecendo? Algumas pessoas aí com o POCO F5 Pro, quando colocam para a região Hong Kong, está aparecendo uma atualização da MIUI, que é a atualização mais recente. Aí você vai atualizar para essa atualização, tá? E depois vai aparecer da HyperOS. É assim que está funcionando aí para o pessoal do POCO F5 Pro, tá? Então você faz essa troca de região aqui que você vai conseguir. Você que tem o Redmi Note 12 versão global aí, 4G, o que é que acontece? A mesma coisa. Tem algumas pessoas que estão aí, eu acho que é na MIUI 14.0.9, só que tem uma 14.0.14, se eu não me engano. Se você estiver nessa 14.0.9, você vai vir aqui em configurações adicionais. Isso para quem tem o Redmi Note 12 4G, tá? Configurações adicionais, troca aqui para a Indonésia, beleza? Depois que você trocar para a Indonésia, deve aparecer aí a MIUI 14.0.14 e depois disso você vai baixar o arquivo aí na descrição do vídeo e vai seguir o passo a passo do vídeo que está linkado aí para atualizar o seu Xiaomi para a HyperOS. É um vídeo que eu fiz há muito tempo aqui no canal, tá? Atualizando na MIUI 14, mas é o mesmo passo a passo. Você só vai baixar o arquivo da sua atualização, tá? Depois que você já estiver aí na MIUI 14.0.14 e seguir esse vídeo, não tem erro, beleza? Os demais dispositivos, vai trocando a região. Tenta também baixando o arquivo e seguindo o passo a passo do vídeo que está linkado aqui na descrição, tá? Que deve funcionar. Você vai conseguir aí forçar a atualização via auto sem nenhum problema, tá? Então, sigam essas dicas que vocês vão conseguir aí atualizar o dispositivo de vocês. Vai fazendo a troca aí de região, tá? Tem Indonésia, tem Egito, tem Índia, Hong Kong, Macedônia. Muitas regiões aí estão aparecendo a atualização aí para a HyperOS. É só tentar que vocês irão conseguir. No mais é isso. Já estou aqui com o meu Poco F5 na HyperOS. Já tem um tempinho já. Versão Europa aqui. Xiaomi 12 também na versão global já atualizado. As atualizações aqui da HyperOS estão muito boas na versão global, tá, galera? Veio completinha, besteirinha que veio faltando ali no Xiaomi 13 que é a questão de expandir o player de música. Enfim, nada demais assim que faça tanta falta. Mas está bem legal, gostei do que a Xiaomi fez esse ano, né? Trazendo praticamente quase tudo aí que a gente viu na versão chinesa para a versão global. No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.